Tem tanto, mas tanto celular Xiaomi no mercado, que vira e mexe e tem alguns modelos que não fazem muito sentido. Seja pelo preço ou pelas configurações que ficam ali meio perdidas entre um modelo e outro. É Xiaomi, é Redmi, é Poco, é versão especial, é opção que estão importando mais, que estão importando menos, que não aparece por aqui, enfim, muita coisa. Por isso mesmo nós fizemos um anti-guia de alguns modelos que você precisa evitar. E nesse meio do caminho também iremos recomendar alguns outros modelos. Se você ficar interessada ou interessado, tem links na descrição para você comprar cada um deles. Tem o nosso grupo de ofertas no Telegram, tem o comparador Escolha Segura e até mesmo um link para o nosso outro vídeo, onde nós damos as principais recomendações de Xiaomi, que já saiu aqui no canal. Com isso em mente, roda a vinheta para começar. Eu vou abrir o vídeo com um celular que não agradou por ser uma versão feia do seu antecessor. Eu estou falando do Redmi Note 12S. Sim, o Redmi Note 12S traz exatamente as mesmas configurações do Note 11S da Redmi, e as únicas diferenças entre eles estão na traseira, com uma câmera a menos e o resto da tinta do módulo, que parece ter escorrido na carcaça do 12S. No mais, ele continua de plástico, conta com uma tampa fosca e o corpo arredondado, que quase destoa do resto da linha. Na frente, ele tem mais bordas do que o antecessor, mas continua com a resolução Full HD, 90 Hz de taxa de atualização e brilho de até 700 nits, num painel AMOLED com 6.43 polegadas. Vocês estão vendo? É um celular legal até, mas ele é igual ao anterior. Por algum motivo, a Xiaomi desistiu das lentes de 2 megapixels para modo retrato, mas continua insistindo na mesma resolução para macro. Bem que ela poderia se inspirar na ASUS e colocar só duas lentes de qualidade mesmo, e que façam essas funções. O resto do conjunto conta com um sensor de 108 megapixels e outro de 8 megapixels. O maior serve para fotos com ângulo comum e para as com zoom, e o menor serve para ângulos mais abertos. A frontal também não mudou e tem os mesmos 16 megapixels. O que me incomoda, vou reforçar, não é que esse é um telefone ruim, mas ele é exatamente a mesma coisa do Note 11S, e eu ainda achei ele mais feio. Só que o modelo mais novo, por ser mais novo, ele está mais caro, então não faz sentido eu pegar um celular igual e mais feio por um preço mais alto. Por isso que eu não recomendo. Só para vocês terem uma noção, geralmente você encontra o 12S 200 reais mais caro quando nós comparamos o valor de importação. Com produtos de estoque Brasil, algumas lojas até vendem os dois pelo mesmo preço, mas geralmente o Note 11S sai mais barato. Se for assim, pega o modelo anterior, pega o mais barato que eu acho mais bonito. Mas se você achou o 12S mais legal, deixa um comentário aqui embaixo para mim para eu saber. Ah, e para aqueles que gostam de comprar com garantia, o Redmi Note 11S está no Brasil há um tempo, então dá para encontrar promoção legal para ele com a importadora oficial. Antes da gente continuar, não esquece de se inscrever por aqui, e se você gosta de usar o seu celular no máximo, para trabalhar, estudar e afins, dá uma olhada também no nosso outro canal, podia ser um e-mail, onde a gente fala disso, home office, trabalhar com tecnologia e tudo mais. Então é isso, eu espero vocês por lá e deixa eu continuar por aqui. O Redmi Note 12 Pro Plus está aqui nessa lista por quase as mesmas razões do 12S. O grande ponto é que você vai pagar mais caro por um celular que não muda muito perante o modelo apenas Pro. Sério, esse daqui ele tem uma traseira mais brilhante e borda arredondada, mas daí não vale essa carta aí em forma de nome, esse nome é enorme. A câmera de 200 megapixels é outro diferencial, mas ela não consegue entregar tudo o que poderia, já que ele continua com o mesmo processador MediaTek da MS-T1080, que mesmo sendo um bom SOC, não dá conta de processar tão bem as fotos com essa resolução máxima, nem as fotos com os pixels combinados. Além disso, esse celular é igual em todos os outros pontos com relação ao modelo Pro. A tela de 120 Hz, resolução Full HD, brilho forte e painel OLED. A vantagem, ou não, é termos opções com 256 GB de armazenamento e até 12 GB de RAM. Só que o modelo Note 12 Pro também tem essas duas versões, além de a de 128, que permitem ele ter um preço ainda mais barato. Sério, Xiaomi, o que aconteceu esse ano, hein? Nem no período da pandemia as coisas estavam tão confusas assim. Os modelos Pro e Pro Plus estão realmente muito iguais, tá? A diferença é muito pouca pelo preço deles. A minha dica então é ir direto no 12 Pro. Ele tem maior duração de bateria, mesmo não tendo 120 watts de carregamento, com um modelo mais caro, mas o tanque de ambos é de 5.000 mAh, é muito parecido. A tela é a mesma também, então a resolução, brilho e qualidade vai atender a todo mundo. E a lente de 50 megapixels do modelo Pro também faz fotos de 12 megapixels, claras e com detalhes ainda melhores. Sem falar na diferença de preço, que é mais de R$ 400,00 quando importado da China ou até mais quando comprado aqui no Brasil. Eu realmente gostei muito do modelo Pro e eu acho que o Pro Plus é um pouco desnecessário. É mais fácil você pular para um modelo mais caro da marca, pular, sei lá, para um 13 Lite ou até mesmo um 13 normal. E falando dessa linha, outro smartphone que eu não recomendo a compra, apesar de eu ter gostado, é o Xiaomi 13 Pro. Se você está buscando um celular chinês, topo de linha, com estoque no Brasil, você não vai ter muita sorte para encontrar esse cara aqui. Ele está bem difícil de encontrar aqui no Brasil, mesmo com um estoque nos importadores, e mesmo que ele estiver menos caro no AliExpress, a taxa de importação está sendo bem complicada recentemente. Além disso, até existe a chance dele ser devolvido pela receita. Isso aconteceu com o nosso Xiaomi 13 Lite, foi bem chato. Mas em configurações ele é um bom aparelho, tem uma tela 2K, tem bordas arredondadas, tem acabamento espelhado e até mesmo proteção contra água e poeira. Ele tem uma tela LTPO de 6.73 polegadas, é uma tela grande, com um bilhão de cores e Dolby Vision. Mas a parte mais legal dessa tela é a capacidade de ir de 1 até 120 Hz, que é o que eu chamei lá do LTPO. Outro ponto positivo é ele vir com o Snapdragon 8 de segunda geração, o que permite que você use ele para diversas atividades mais pesadas. Ele tem opções com até 12 GB de RAM e até 512 de armazenamento, com o UFS 4.0, que é uma memória um pouco mais rápida e que ajuda a manter esse celular aqui voando. Tudo nele vai bem, exceto pelas câmeras, que prometem muito, mas que entregaram pouco. Eu achei o conjunto do Xiaomi 13 normal mais eficiente, mesmo ele sendo mais barato. No modelo Pro nós temos três sensores de 50 megapixels, mas não é só essa característica que faz uma boa câmera, mas sim a otimização. Esse celular claramente não é ruim, nem é péssimo, tá? Mas o Xiaomi 13, que é menor e mais barato, ele acaba sendo mais fiel ao que a Xiaomi geralmente se propõe a fazer. E eu falo isso porque a nomenclatura Pro remete a algo mais profissional, com mais qualidade. E nem a foto zoom do 13 Pro conseguiu me agradar mais do que a de zoom do pequeno. O uso do pós-processamento poderia ser melhorado, mas com a experiência que o Clayton tem aí em Xiaomi, que foi quem me ajudou com esse roteiro aqui, a cada atualização a câmera não tende a melhorar. Ou ela fica igual ou pior. Foi assim com o Mi 11, com o Mi 12 Pro e até mesmo com o 13 Pro, que já mudou um pouquinho desde que a gente testou. Outra coisa não tão bacana é a diferença de preço entre eles. O telefone grandão, ele também é mais caro, ele custa 600 reais a mais lá no AliExpress, e depois você pode ter todas as taxas, ou até mesmo aqui no Brasil, onde essa diferença passa dos mil reais. Você vai acabar tendo um celular maior, com um pouco mais de bateria, mas eu ainda prefiro o modelo 13, que tá lindo. E continuando, temos mais um telefone de linha Pro, que não é tão interessante quanto a sua versão mais básica. Eu tô falando do Poco F5 Pro, que peca por ter um só que pouca coisa mais poderoso do que o F5, só que bem mais gastão. A tela dos dois até que parece igual, tem 120 Hz, Dolby Vision, pico de 1000 nits e 6.67 polegadas. Mas o F5 Pro, ele traz a resolução 2K, tal qual é o 13 Pro. Ele leva também um pouco mais a sério o nome Pro e coloca uma traseira de vidro, contra a tampa de plástico do F5 e muda bastante o design das câmeras, imprimindo uma identidade um pouco mais gamer, que geralmente nós víamos na versão GT. Porém, ele é mais caro e não traz um desempenho tão superior quanto o modelo mais básico. O F5, ele tá equipado com o Qualcomm Snapdragon 7 de segunda geração. Já o F5 Pro, ele tá com o Snapdragon 8 de primeira geração. Pra alguns, isso pode representar muito, mas segundo o site NanoReview, a diferença não passa de 20% a mais de performance. É como se a Qualcomm tivesse colocado um 888 Plus no F5, mas com outro nome. Se formos considerar o teste do Geekbench, a diferença cai pra 1%. Então não vale o tanto que você gasta de bateria a mais com esse cara de série 8. E olha, algo que a gente sempre falava é que o processador de série 8, ele também consegue ter um ISP, ou um processador de imagens melhor. Mas quando a gente compara o F5 e o F5 Pro, a diferença é tão pequena, até porque eles têm exatamente os mesmos sensores, que eu não acho que vale a pena você gastar 600 reais a mais pelo modelo Pro. Há pouco até colocou 160 mAh a mais lá no modelo mais completo, pra você conseguir suprir essa necessidade da tela que é um pouco mais demandante. Mas mesmo assim, o processador acabou puxando mais. O carregador é exatamente o mesmo, com 67 watts, e o diferencial tá na estreia do carregamento sem fio de 30 watts, que quase ninguém usa. No fim, é o que aconteceu com todos os outros modelos que eu falei aqui. Ele não é ruim, definitivamente não é, mas vale muito mais a pena você pegar um modelo mais básico e economizar nesses pequenos detalhes. Ele já funciona suficientemente bem. Agora chegou a hora da gente recapitular então. Pra começar, o Redmi Note 12S é o primeiro não recomendado, porque ele é o 11S mais feio. Se conseguir encontrar mais barato, vai com 11S. Já o Redmi Note 12 Pro Plus traz uma câmera de 200 megapixels, mas de novo, a gente não achou que faz tanta diferença assim. Por isso, o modelo Pro já vai funcionar pra você. É o mesmo que acontece com o Xiaomi 13 Pro, mas aqui tem um ponto um pouco pior. Ele tá difícil de encontrar, então tenta pegar o Xiaomi 13 normal. Pra fechar, o Poco F5 é um dos celulares que eu tô mais animado esse ano. Ele consegue manter bastante a bateria e ainda assim ter bastante desempenho. Então não vale tanto assim você ir com o F5 Pro. E com isso, nós conseguimos falar um pouco dos celulares que a gente não acha que vale tanto a pena assim da Xiaomi. Se você gostou, dá uma olhada no vídeo das recomendações. E claro, se eu deixei passar algum dos modelos, comenta aqui embaixo, hein? Eu quero saber de vocês. Com isso, eu me despeço. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais!